Eu só aprendi, sinto um raio de paz A fome, quem me trai, o amor como faz O mundo me sorri, e o céu sempre a cumprir Com o seu belo, ajo Pelas montanhas do som Um caminho, com sua frente Seguindo, sinto um raio de paz Quem vem do céu, vão me ouvir Vão me ouvir Vão me ouvir